Assalto! Assalto, filho! Assalto! Passa tudo, porra! Passa tudo aqui na TVNRP, porra! Vai ter amor na vida não, caralho! Eu tô vendo os bolsos, porra! Drop o que tem nos bolsos agora! Oh, drop o que tem nos bolsos, porra! Drop o que tem nos bolsos, porra! Drop o que tem nos bolsos... Vou chamar DM! Vou chamar DM se eu não dropar agora! Vai! Carreguei! Sasuke é a puta que pariu! Não sou a Sakura não, filho! Vai! Vai! Tá achando que eu sou a Sakura ou o Naruto? Vai! Pode começar a dropar! Vai! Vai! Aqui é Itati, filho! Eu dou tapa na sua cara e te chamo de... De nerdzinho feio! Vai! Vai! Passa tudo! Passa tudo, porra! Aqui, porra! Aqui, porra! Dropa! Quero palma não, porra! Dropa aí, caralho! Dropa aí, caralho! Dropa aí, caralho! Pra dropar não, filha da puta! Olha no meu olho, seu arrombado! Seu arrombado! Dropa o Zita aí, porra! Dropa o Zita aí, porra! Bye!